Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês a minha playlist de músicas de K-pop que eu mais estou ouvindo no momento. Confesso que foi bem difícil selecionar poucas músicas pro vídeo não ficar enorme. Então, vamos começar logo o vídeo pra ele realmente não ficar muito grande. Twice. E a primeira delas é Like. E eu realmente amo essa música. Foi bem na época que elas lançaram essa música e eu comecei a gostar delas. Então, foi... Essa música me marcou, basicamente. Próxima música é Yes or Yes, que é a última música que elas lançaram. Próximo é Tae Min. E o Tae Min, ele era do Shiny One. E, gente, eu amei demais essa música. Tá muito, tipo, deep web, sabe? Eu amei, gente, foi muito show. Muito, muito show. Além que ele tá lindo, maravilhoso, como sempre, o Tae Min. Próximo grupo é Mamamoo e eu amo elas. Mas, com certeza, elas são um grupo que tem uma potência vocal incrível, maravilhosa. As vozes delas são perfeitas. E a música que eu coloquei aqui é Windflowers. O próximo grupo é um grupo novo que debutou esses dias atrás, que é Idzi, acho que é assim que fala, com Dala Dala. E eu amei demais esse grupo. É um grupo de meninas, cinco meninas. Exo com Love Shot. E, gente, eu amo demais essa música. Gente, eu não sei falar o nome dela, exatamente como que é, mas eu acho que é Ganga, Ganga, não sei, desculpa, mas... É Roller Coaster e eu amo demais essa música, é muito fofinha. Próxima música e agora vamos chegando nos dois grupos favoritos meus. E chegamos em Blackpink com Play With Fire. E, gente, eu amo demais essa música desde a primeira vez que eu ouvi ela. Eu amo demais. E agora eu tô mais viciada ainda porque eu aprendi a coreografia. Então, eu estou muito feliz. A próxima música delas é Forever Young, que eu também sei a coreografia e eu amo essa música. Outra música delas é See You Later. E, com certeza, essa música é a mais poderosa do álbum novo delas. See You Little Boy, See You Little, See You Little Boy, See You Little Little, See You Little Boy, See You Little, We Are Little, Maybe, Never. Agora vamos para as três últimas músicas. Que é de quem? Vocês adivinham? Vocês adivinham de quem? É o grupo? Vocês adivinham? Eu vou dar só uma chance. É... Eles são os reis do K-pop. Só falo isso. BTS, com certeza não poderia faltar aqui, né? Como vocês sabem, eu sou hiper mega fã, sou uma army. Bom, a música é Fake Love, só que na versão de Rocking. E eu amo essa música. Próxima música é Magic Shop. E, com certeza, essa música é muito linda. Ela foi uma das primeiras que eu ouvi do álbum novo, quando lançou. E... Ai, gente, não tenho palavras. Eu chorei muito nessa música, quando tocou no filme. Inclusive, eu tenho resenha do filme aqui, se vocês quiserem assistir. A última música. A música é Epiphany, que é só do Jim. E... Eu lembro que eu não gostava dessa música, quando ela foi lançada. Comecei a ficar muito viciada nela, depois da apresentação deles. Ah... Num dos programas do final do ano, que todos eles fizeram os solos deles. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a ficar muito viciada em Epiphany. E eu chorei, simplesmente, muito no show, quando eu fui assistir no cinema. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a ficar muito viciada. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ouvir essas músicas, a playlist vai estar lá no meu Spotify. Eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês da playlist, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, cliquem em gostei, compartilhem nas suas redes sociais. E se você é uma K-popper, não importa o grupo que você seja, fanzaça, comenta aqui abaixo e fala qual música, além do seu grupo favorito, lógico, você gosta e está super viciada, ok? E não esqueçam de se inscrever aqui no canal e assistir o último vídeo aqui também, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!